Eu sou Marcelo Caronassiali Cavicchiolo, filho de Fortunato Cavicchiolo e Teresinha Caronassiali Cavicchiolo. Tenho sete irmãos, dentre desses irmãos tem o Sérgio, que foi também atleta de handball, e iniciei minha carreira no esporte, no colégio do professor Lizímaco Ferreira da Costa, e adorava muito as aulas de educação física, e lá pratiquei várias modalidades, entre elas o próprio handball, que naquela época ainda era muito primitivo, vamos dizer assim. Tive a iniciação esportiva, como eu falei, em várias modalidades. Lá tinha um professor, o Marco Antônio, que era professor de esgrima, também tive essa atividade um pouco de esgrima, de iniciação, e depois, quando eu saí do Lizímaco, eu fui para a Escola Técnica Federal do Paraná, lá, onde o professor Mauro Rudinsky, já era técnico da seleção brasileira, um técnico altamente reconhecido aqui no Brasil, apesar de que o handball ainda era uma modalidade pouco conhecida, quando as pessoas nos perguntavam, o que é que você joga? Ah, eu jogo handball. O que é handball? Tinha que explicar assim, é uma espécie de um futsal, um futebol de salão com a mão, né? Então, assim é que a gente divulgava o handball. E, juntamente com várias atletas, não só da minha geração, como geração anteriores, nós fomos protagonistas, né? Que mantiveram a chama acesa do handball por muito tempo, para que ele conseguisse chegar no nível que chegou hoje. Pois, muito bem, eu treinei na escola, na Praça Oswaldo Cruz, e lá tinha o professor Guilherme, e de lá, então, me interessei pela modalidade e fui para a Escola Técnica, já com o professor Mauro Rudinsky, né? Indicado pelos meus irmãos, né? Os meus irmãos mais velhos, que estudavam lá na Escola Técnica, aí me falaram que lá existia esse profissional da Educação Física, o professor Mauro, e então eu fui para lá, juntamente com outros garotos que treinavam antes de entrar na Escola Técnica, né? Claro, lá com o Mauro, com o professor experiente como ele, de seleção, que passou por campeonatos mundiais, lembro-me que naquela época tinha campeonato Série A, B e C, Mundial A, B e C, e o Brasil participava numa dessas categorias, evidentemente que nunca foi da A, mas mesmo assim era muito difícil para o Brasil, né? E a novidade para nós naquela época é que o Mauro trazia aquelas fitas Super 8, né? Então nós vimos um pouco de como era o handball a nível mundial, principalmente o europeu, que continuou sendo o handball mais forte do mundo, né? E ali a gente começou a adquirir experiência, participávamos dos campeonatos internos aqui de Curitiba, municipal, chegamos a participar daí em campeonatos juvenis nacionais, paranaense, eu tive um destaque em 1978 como atleta revelação do estado do Paraná, e aí em 79 eu recebi um prêmio de melhor atleta da competição do estado do Paraná, né? E isso fez com que eu comecei a ser mais conhecido, né? Porém, eu sempre tive um pouco de azar em relação a competições nacionais, por quê? Em 1977 teve o SEBS classificatório para o JEBS, e aí o Paraná enfrentou uma estiagem naquela época, e não fomos classificados daí, o Paraná não participou para a finais em João Pessoa, e ali eu perdi a idade e acabei não participando de um campeonato brasileiro, que era sempre a minha perseguição, participar de um evento nacional. Pois bem, eu então comecei a treinar futebol, juntamente com o handball, engraçado é que no handball eu jogava pelo Colorado, parceria com a escola técnica, e aí fui jogar futebol no Atlético Paranense, que é o time do coração, e lá fiquei dois anos treinando futebol e handball, até que daí surgiu uma proposta para eu ir para Blumenau, né? Santa Catarina tem, a exemplo do Paraná, tem os Jogos Abertos, né? Que é o evento âncora do esporte catarinense, é os Jogos Abertos, né? Dos Jogos Abertos surgiram vários outros grandes eventos lá no estado de Santa Catarina. E eu fui convidado para participar por Blumenau justamente para competir nos Jogos Abertos. E é claro que daí você se transfere de um estado para outro, uma cidade para outra, já fazendo faculdade de educação física na FURB, lá em Blumenau, você já começa a ter a experiência como professor, né? Numa escola. E o que nós tínhamos naquela época para o esporte amador é algo que hoje não existe mais, né? Você ter praticamente ser um profissional, né? Você ter lá a sua moradia, a sua alimentação, o seu emprego, a bolsa de estudo e treinar, né? E por lá, no Blumenau, nós ficamos daí nos três primeiros anos até se formar. E como muitas pessoas sabem, tivemos uma grande enchente, que foi em 83, e praticamente acabou com o esporte lá, né? Um colega nosso aqui, atleta também, o Rui Valenza, ele tinha ido comigo para lá, ele retornou, né? Mas eu continuei. Em 86, daí o meu irmão Sérgio, né? Foi para lá, levamos ele para lá, jogamos junto, né? Tínhamos jogado junto aqui na escola técnica em 77, 78. E aí voltamos a jogar junto em 1986, nos Jogos Abertos lá em Santa Catarina. Aí o Sérgio, em 87, foi para Chapecó, né? E aí também eu permaneci. E continuei toda a minha história do handball em Blumenau, né? Participamos de vários Jogos Abertos, ganhamos, perdemos, tivemos uma carreira bem longa lá. Até eu me tornar técnico, né? Da equipe de Blumenau. E isso foi já no início da década de 90. Permaneci como técnico até 96. Também tivemos alguns títulos, né? Eu tive convocação para a seleção brasileira também, né? Em razão de um acidente que eu tive automobilístico, eu não pude prolongar essa minha permanência em seleções, né? Mas voltei como técnico, né? Então, eu passei a ser técnico da seleção brasileira júnior, né? E isso foi em 93, 94, 95, onde disputamos um campeonato mundial júnior na Argentina, em 1995. E nesse mesmo ano, eu integrei a comissão técnica da seleção brasileira adulta, né? Que foi disputar um mundial na Islândia, né? Foi uma competição muito bacana. E aí, já na série principal dos mundiais, né? E ali, então, eu encerrei a minha participação na seleção brasileira como comissão técnica. Até continuei na seleção júnior, mais um ano, mas aí me afastei, né? Então, eu continuei como técnico da equipe de Blumenau por bastante tempo. Depois passei a ser só o supervisor dessa equipe. E então, veio uma outra oportunidade na minha vida, que foi ter a experiência como secretário municipal de esportes, né? Lá em Santa Catarina, especificamente na cidade de Blumenau, existia uma fundação, um esporte de esportes, com status de secretaria de esportes, né? E então, desenvolvemos um bom trabalho nessa secretaria. E justamente, quando eu estava na secretaria, nós realizamos um outro trabalho em prol do handball, que foi uma parceria com o SESI, o Serviço Social da Indústria, juntamente com o Ministério do Esporte, né? Esse projeto foi o projeto que trouxe o professor Jordi Ribeiro, que foi um técnico que fez uma grande mudança na cultura do handball do Brasil, né? De que forma? Nós conseguimos viabilizar uma área de treinamento, que foi o SESI, né? E recursos vindos do Ministério do Esportes, em parceria com a cidade de Blumenau. A partir desse trabalho, foram realizados vários acampamentos, né? Que o Jordi, que é um técnico espanhol, realizou no Brasil. E isso foi concentrado na cidade de Blumenau. Vieram atletas de todo o Brasil, né? Em várias categorias. E ali foi feito um trabalho, juntamente com técnicos, professores e atletas aí do Brasil todo, como eu falei. E dali surgiram grandes atletas, né? Que hoje estão aí jogando, inclusive, na Europa, né? É uma pena que esse projeto, ele não teve uma permanência maior, porque realmente foi, acho que, um divisor de águas no handball do Brasil. E se falando, assim, em preparação, em nível técnico, proporcionado para esses atletas. Com a experiência, claro, do Jordi Ribeira, que hoje, inclusive, é técnico da seleção da Espanha, né? Já ganhou o Mundial, a Olimpíada. E é uma pessoa muito bacana, muito centrada, né? No trabalho dele. E aprendi bastante com ele também. E dali, eu descontinuei esse trabalho com ele, porque eu assumi como secretário de esportes numa cidade vizinha de Blumenau, chamada Brusque, né? Uma bela cidade. E lá permaneci por quatro anos. Também fizemos parceria com o handball, trouxemos campeonato sul-americano de handball em três categorias, masculino e feminino, envolvemos as duas cidades, Blumenau e Brusque. E aí trabalhamos bastante na organização desses eventos internacionais, né? E foi um trabalho, claro, sempre em parceria com a Confederação Brasileira, né? Com as federações estaduais, né? E depois disso, eu voltei para Blumenau, né? Encerrei a minha participação lá em Brusque, voltei para Blumenau e permaneci lá até 2019, onde nós conseguimos a tão sonhada aposentadoria, depois de quase 40 anos em atividade. E hoje estou residindo no litoral, que era aquele sonho de desde menino, né? Um dia, quando eu aposentar, vou morar no litoral. E isso chegou e estou muito feliz com isso. Este é Marcelo Carnaciale Cavicchiolo e podemos afirmar que o sobrenome Cavicchiolo está no DNA do handball paranaense. Junto com seu irmão, Sérgio Cavicchiolo, formou dupla de sucesso no cenário paranaense e nacional. Marcelo é a prova maior que o conhecimento adquirido nas quadras e na formação em educação física são a fórmula do sucesso para a gestão pública. Marcelo Cavicchiolo não foi só um atleta de sucesso, um técnico vitorioso, mas também foi um secretário de esportes de projeção em Santa Catarina. Marcelo transcendeu as quadras, foi parceiro e amigo dos amigos e na vida familiar, companheiro e formador. Amor que ilumina. Obrigada, Marcelo, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Marcelo Carnaciale Cavicchiolo faz parte da memória do esporte paranaense. Música